Vamos então para Palmeiras, Palmeiras tomou 3x0 do Fortaleza. Esse é o Palmeiras que a gente gosta. É esse. O Palmeiras e o Fortaleza, que o... E assim, o Palmeiras tem uma dificuldade abissal de enfrentar o Fortaleza, tanto em casa quanto fora. Então essa derrota não é nenhuma surpresa, né? Mas 3x0, eu vi os Palmeiras se puto, porque o Abel botou simplesmente 4 laterais. Como assim? Ele botou 4 laterais. Botou 2 de cada lado, aí um lateral fazia a ponta, eu defendia, era uma loucura. Colocou 2 de pontas e 2 laterais fixos. E 2 laterais, lateral mesmo, é uma loucura. Dá o play aí. E aí, o engraçado é que pela primeira vez, sei lá, desde que o Abel chegou, ele admitiu os erros dele e falou que a culpa é dele. Ó, Abel, aí sim, hein? Ele falou, a gente vai pegar aí o trecho. Finalmente. Né? Palmeiras jogando aí de branco. Ó, ó, Castelão. Cheio, pô. Né? Peraí. Claro, mas é foda, hein? Vai ficar foda pro fogão, pô. Ô, fogão. Não, mas pô... Olha só, o Esteveu perdeu esse? Nossa! Meu Deus! Pô, eu sei que eu já falei isso um milhão de vezes e tal, e não é só por causa do jogo contra o Palmeiras, não, que eu já falei várias outras vezes. Mas o Fortaleza é um time que eu tenho muita simpatia. Ah, sim. Eu gosto do Fortaleza. Que entregada no meio de campo, hein? Foi gol aí? Foi. Nossa, não perderam, né? Não, e realmente deu 13 mil pessoas, tá? Eu vi aqui a imagem do Telão. 13 mil, né? Mas o Estevão não jogou? Quem foi aquele ali, então? Que fez aquele lance? Que rua. Fiz o Estevão. Pô, o Lion, que começou meio atabalhoado, né? Atabalhoado, atabalhoado, atabalhoado. Mas assim, uma parada que a gente não pode negar... Meu Deus, o Murilo ficou ali. É que... Fudido, hein? Esse é o campeonato do Lago, sempre, né? Aquele que perdeu o gol foi o Gabriel Menino, falaram, tá? A briga ali no meio da tabela pra Libertadores. É, vai lembrar, né, gente? É que assim, o cara tem tanta oportunidade, oportunidade assim, tanta proposta pra sair, não sai que eu vou e vou, daqui é um técnico que se mostra ser muito bom. É claro que o Fortaleza teve momentos ruins. Olha lá, estão lá, é verdade. Então, olha só, a realidade é que... O Fortaleza teve momentos ruins. Teve, vários. No ano passado, esse ano também teve momentos ruins, mas é um time que tá sempre enchendo Nossa, que golaço! Mas é um time que tá sempre aí, cara, enchendo o saco, porque tem um bom técnico. Tem uma bola de ministra de trabalho. E ganhou a Copa do Nordeste, vamos lembrar, esse ano ainda. E assim, vamos falar a verdade, o Voivoda, tirando o Palmeiras, ele podia estar em qualquer time grande do Brasil, qualquer um, tá? Qualquer um. Corinthians quis, São Paulo quis, Flamengo quis. Flamengo quis. Qualquer um, ele podia escolher. E não foi. Então, esse é um cara que tem que ter muita moral no Fortaleza mesmo. Porra, com certeza. É isso. Ô, louco! E aí perde a bola na sequência? Aí não dá, né? Tum! Daí o goleirão. Pô, mas tá feio ali, o gramado ali à frente do goleiro, tá um horror, hein? Cuiabá tá inteira esse gabinete. O Galo quis. Não, tem que sim. Todos os times grandes trocaram um monte de técnico aí nos anos, eles vão votar aí. E tá todo mundo comentando aqui que o Fortaleza tava com infinitos desforços. É isso, ainda tem essa. Nossa, o cara fez fila. E aí é foda. Caralho, o Palmeiras tomou-lhe uma senhora taca, irmão. E aí o Palmeiras não tem nem a desculpa, né? Não tem não. O papo que eu vi era... Ah, é porque a gente tá cansado. Ah! Ah, pera aí, cara. Que desculpinha. Que desculpinha. Ô, Mike. Que cruza o país inteiro toda semana, não? Aí é foda. Pois é. Com infinitos desfalques. Pô, mas é uma desculpa que eu vou usar. E o Fortaleza não tem avião. É! Né? Vai de voo. O avião é da mesma. Não, tudo bem. Mas usa o avião da Leira. O Corinthians tem uma vitória no mês, a cada mês. É porque a gente tá cansado, né, pô? Pera aí. Que defesa, hein? Caramba, cara. Então tá aí uma ataca do Fortaleza. Obrigado, Fortal. Manteve o Palmeiras aí e não tirou a liderança do Mengão. Não, obrigado, Fortal mesmo. Né? Fortal aí fez a boa, né? E vamos então dar uma olhada no que o Abel falou? Vamos. O Abel deu algumas regras. Ah! O Abel chamou a resposta pra ele. Mas uma curiosidade muito interessante. Ah, qual é? Pra você ver como que o futebol brasileiro é louco, tá? O Abel Ferreira se tornou o técnico mais longevo da história do Palmeiras. Olha que louco. Isso porque ele tem o quê? Três anos e sete meses. Tipo assim. Você vê como é que técnico não sobra nada no Brasil, né? Não tem. Cara, ele deve ser um dos mais longevos da história do futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Isso é uma coisa louca, isso. Ainda pra quatro anos. Acho que o Voevoda já tá mais, né? Mais quatro anos, não, pô. O Voevoda não tá mais com a Abel? O Voevoda entrou depois do Abel. Ah, é? Ah, então. Doideiro isso aqui, né? Doideiro. Doideiro. Aí ele se tornou o mais longevo da história, né? Vamos ver aí o que o Abel tem pra falar. Vai, Abelzão, fala. Eu só estou onde estou porque ganhei. Ele falou sobre isso, tá? Eu sou bonito, eu sou filho de presidente, ou o meu agente é o melhor do mundo. Não. Cheguei onde cheguei, com trabalho, com dedicação. Estou onde estou, com trabalho, com dedicação. Estou no Palmeiras porque ganho título, juntamente com os meus jogadores. E isso está no livro, quando não ganharmos títulos, quando houver um ano que nós não, quase que era o ano passado, quase, nós não ganhávamos, aliás, nós ganhámos o ano passado, o ano passado ganhámos dois. Isso está escrito no livro, quando não ganhar títulos, a presidente não precisa de me empurrar. Eu saio pelo meu pé porque eu posso estar nove horas de avião longe da minha família, a minha segunda família, dos meus pais, cada vez que lá vou, eu sei o quanto sofro. Portanto, se não tiver aqui uma razão forte e sentir essa motivação nos olhos dos meus jogadores e da nossa direção, eu não estou aqui a fazer nada. Mas, com isso, eu acho que, sobretudo, e aqui no Brasil, vocês sabem quão duro é, os jogadores, os treinadores que se mantêm e os jogadores, é porque tem resultado. Se não, vão embora, como todos os outros. É meio babaca, né? Não, então, é que ano passado quase não ganhamos. Ah, não, ganhamos dois, né? Cara. Ele pode falar, vai fazer o quê? Ele pode falar. Aí o Abel comentou sobre, né, o jogo de ontem, né? Deixa eu, cadê? Hum, o nosso Abelzão, vai, Abel. Aba assume erros em derrota do Palmeiras e diz, foi um acidente de percurso. Uhum. Ó. Primeiro dizer que nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo dizer que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física dos jogadores e ao treinador. É verdade que falaste do primeiro erro, saída de bola. Quem cometeu os primeiros erros nesse jogo fui eu. Portanto, o máximo responsável da derrota fui eu. Boa, Abel. Sim, seguimos. Acho que foi um acidente de percurso. Uma primeira parte onde fomos melhores. Primeira grande oportunidade é nossa. Luchero tentou três vezes e fez dois gols. Futebol é isso. Dá os parabéns ao nosso adversário que foi melhor. Aproveitou o Foto Casa e a frescura física acrescentou. Aí, de novo, tem um detalhe que ele... O Fortaleza também cheio de desfalque, mas mesmo assim. Sim. Mas, assim, tem dia que não dá pra reclamar, dá pra ir atrás. Não dá pra ir atrás. É, tem que ser cansado. É. Mas eu acho que o Palmeiras também, nesse ponto, cara, é... Tá que nem o Flamengo, assim. Eu acho que o Abel ainda tem muita credibilidade. O Palmeiras vem bem, tava ganhando até agora. Perdeu o jogo. Cinco vitórias seguidas, pô. E perdeu o jogo contra um Fortaleza que também não é qualquer time. É um time arrumado. E tem certas coisas que, assim, tipo assim, a gente já se acostumou com essa situação do Abel e o Flamengo também consegue isso, mas, tipo, no Brasil, campeão brasileiro, você fazer quatro, cinco vitórias seguidas, não é comum. Não. Não é comum isso. É muito difícil o campeonato, pô. E é comum, tem parque do caminho, porra, cinco vitórias seguidas. E, de novo, o Palmeiras tava lá abaixo do décimo, aí ganhou cinco seguidas, bum, já tá lá em cima. E fica nessa aí. E vai disputar até o fim, ponto a ponto, com todo mundo que tá aí. Quer informação dos técnicos mais longe? Manda a sua informação. A história... Vai. Tem aqui o top cinco. Brasil, né? Brasil, isso. Eu acho que o Abel, chegando a quatro anos aí, ele talvez entre aí no top sete. É que eles não mostram mais aqui, só tem o top cinco. Quinto lugar é ele. Tele Santana. São Paulo? São Paulo, de noventa a noventa e seis. Boa. A gente tem o Flávio Costa, sete anos no Mengo, de trinta e oito a quarenta e cinco. Caramba, lá atrás, hein? Épocas mais simples, né? Épocas mais simples. Não, o Tele é o mais recente. Aham. É, só... O Henry Welfare, dez anos no Vasco. Caramba. Henry Henry Welfare, de vinte e sete a trinta e sete. Porra. E a gente tem o Lula, não o Naime, o Lula técnico do Santos do Pelé, de cinquenta e quatro a sessenta e seis. Pô, desculpa, né? E aí a gente tem... Se o Pelé cê tá mole, né? Não tem o recente, não tem o mais recente aí, dos últimos anos. Não, mas esse é o Pelé. Caralho. É. E tem um fan fact, que o zero um, eu falei todos aqui, foram do Campeonato Brasileiro Série A e tal. O zero um é, assim, uma curiosidade sensacional. É o técnico do América de Manaus. Chuta aí quantos anos ele ficou. Chuta aí. Oito. Dez. Não, se o segundo é dez, treze. Cinquenta e três. Que isso? Não, peraí, calma. Calma aí, cara. Tá aqui. O que é isso, cara? O técnico mais longevo da história do futebol brasileiro, Amadeu Teixeira, e abriu um AD. Qual time? América de Manaus. América de Manaus. Amadeu Teixeira comandou a América de Manaus de 1955 a 2008. Que isso, cara? Curiosamente, durante cinquenta e três anos, esteve à frente do clube em dupla função como presidente e técnico. Ah, agora faz sentido. Agora entendi. Entendi, entendi. Tipo o Romário, né? É isso. Eu sou dono, eu sou técnico. Se bobear, eu jogo também. Exatamente. E aí